Um corpo foi encontrado hoje na zona sul aqui de São Paulo Ambulantes encontraram o corpo dentro de uma mala A polícia ainda não tem informações sobre a identidade dessa vítima Mas a perícia afirmou se tratar de um homem Agora cedo, a primeira informação que chegou a polícia É que se tratava do corpo de uma mulher Que uma mulher teria sido encontrada dentro dessa mala Os peritos quando chegaram ao local também acreditaram ser uma mulher Mas depois que o corpo foi examinado Eles descobriram que se trata de um homem E a polícia agora está muito intrigada Isso é um mistério Por que é que esse homem foi abandonado no fundo de um shopping Da zona sul de São Paulo, hein, George? Tem muito mistério envolvido nesse crime aí Crime de difícil apuração, né? Você encontra um corpo dentro de uma mala Você tem que ir só com a perícia Pra gente saber o que de fato aconteceu Vamos lá pra fora agora Agora Aguiar Júnior está aqui na tela do nosso querido Cidade Alerta O Aguiar Júnior, sempre bom falar contigo Um repórter que tem o calibre da informação Que checa tudo Que tem todos os detalhes Que consegue passar pra gente com uma precisão tão grande O Aguiar, o que você já descobriu aí no local? Boa tarde pra você Ei, Passaia, boa tarde pra você Pra todos que estão acompanhando o Cidade Alerta Olha só A polícia foi chamada no início da manhã de hoje Depois que os ambulantes chegaram Pra poder trabalhar ali na região do Capão Redondo Na zona sul Eles sentiram um odor diferente Um mau cheiro muito grande No local onde eles estavam montando ali as barracas Pra poder começar as vendas E aí foram ver num lixo bem próximo De onde estava vindo aquele mau cheiro Perceberam que dentro de uma bolsa Tinha algo muito estranho Imediatamente eles acionaram a polícia militar Quando os policiais chegaram Começaram a conversar com os ambulantes E autorizaram um dos ambulantes A abrir essa bolsa Quando esse ambulante abriu a bolsa Ele achou que era um cão morto Que estava dentro da bolsa Quando ele mexeu no material que estava dentro da bolsa Percebeu que era o corpo de uma pessoa Imediatamente então os policiais Acionaram a polícia civil Que acionou a perícia Que já chegou Recolheu a bolsa E percebeu que o corpo havia sido enrolado Dentro de um pano Dentro de um lençol E esse lençol estava amarrado Com fios elétricos E a cabeça dessa pessoa Estava dentro de uma sacola Os peritos perceberam inclusive Viu Passaia Que as pernas haviam sido cortadas Como se a pessoa O assassino Tivesse cortado as pernas Da vítima Pra poder caber dentro da bolsa Outro detalhe Que a perícia já sabe Já percebeu É que o corpo foi abandonado no local Na madrugada de hoje Ele pode ter sido desenterrado De um outro terreno E encaminhado pra esse local Porque o corpo já estava Em estado avançado Ou de decomposição Agora depende do IML Da perícia Pra poder identificar Essa pessoa Que a princípio é um homem E aí sim Pra informar aos familiares Viu Passaia Agora imagino também Que não vai ser difícil Pra polícia Viu Aguiar E Diógenes Descobrir quem deixou Essa mala aí Porque no local Me confirma Aguiar Tem muitas câmeras De segurança Fica no fundo De um shopping Da Zona Sul É a gente percebeu Que no local É uma avenida Muito movimentada Na avenida Luiz Gusquem É uma avenida Movimentadíssima Durante todo o dia A gente percebeu Que tem algumas câmeras De monitoramento A polícia inclusive Já requisitou Essas imagens E um detalhe Muito importante Pra investigação É que há vigilantes Durante a madrugada Nessas avenidas Ali próximas Portanto Os vigilantes também Devem ser ouvidos Pela polícia civil Nos próximos dias Porque pelo menos Um vigilante Deve ter visto Segundo informações Dos próprios ambulantes Um vigilante Pode ter visto Uma pessoa Arrastando essa mala Essa bolsa Na verdade Uma bolsa de viagem Pra poder caber Muitas roupas Uma bolsa Bastante grande Um vigilante Teria visto Uma pessoa Arrastando essa bolsa Durante a madrugada Então esse vigilante Deve ser ouvido Nos próximos dias Pela polícia civil Pra poder ajudar A identificar Quem é esse homem Então tem o vigilante Que vai prestar depoimento E essas imagens Pra auxiliarem Pra que elas possam Auxiliar na investigação Aguiar Júnior Muito obrigado Pelas primeiras informações Qualquer detalhe Eu volto com você Pra quem está chegando agora No Cidade Alerta É o corpo Que foi encontrado Agora à tarde Aqui em São Paulo E se partes do corpo Estavam cortadas Me parece Sabe Aquele tribunal do crime Que às vezes age por aí Determinando quem merece morrer Quem merece viver Jorge Exatamente E você vê agora O trabalho difícil Que tem o DHPP Aqui de São Paulo De pegar Esse corpo Em estado de composição Ouvir os vigilantes Recolher as imagens Das câmeras de segurança Justamente pra começar Um inquérito policial É um trabalhão Pra saia Mas a polícia Tem muito know-how Pra poder descobrir Esse assunto E aí